Música Menos vi você aqui Quem ouviu diz que em raço deixou Foi facilmente persuadir Pelo prazer Agora já não sabe mais pra onde ir Quando eu te pedi pra ficar Quando eu gritei Pra não te deixar As curvas da estrada Não tinham flores E o céu que nos cobria Não mostrava as estrelas Até aqui Se não voltar Não sei Eu sigo nessa estrada de uma mão Não voltar Não sei E agora quem segue a solidão A solidão Eu vi a linha afinar Novos desafios surgiram Você foi fraca e insegura E tudo E tudo Que eu te fiz Não foi bastante Não foi Quando eu te pedi pra ficar Quando eu gritei Pra não te deixar Pra não te deixar A solidão Não voltar 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 E agora quem chega A solidão 행ida CA obrigado É 2, 3, R Assim não vou dar Não sei Não vou dar Simulação da vida ou mamãe Não vou dar Não sei Agora que me segue a solidão Pra te encontrar De você chegar Pra te encontrar Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei E aí